A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida quer homenagear hoje todas as mães brasileiras. Você está de parabéns pelo papel que você desempenha, pela função que você exerce na sua família, no seu lar. O programa de hoje é dedicado a você. Vamos conversar sobre mães de joelhos, filhos de pé. Chame a sua família, ligue para uma amiga. Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença da nossa irmã Eleni Vassão, ela é capelã, mãe, avó, né? Mãe de seis filhos, avó de sete detos. E, Eleni, seja bem-vinda aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Hoje nós estamos na véspera do Dia das Mães, né? Como é conciliar o ser mãe com o Ministério de Capelania? Não é muito fácil, Daniel. Eu tive algumas dificuldades no processo, porque eu fiquei viúva aos 37 anos, com quatro filhos. E, neste tempo, eu experimentei muito a verdade da palavra, que diz que o Senhor é pai dos órfãos e marido das viúvas. Depois, de algum tempo, vim a me casar novamente. Tenho um super maridão, que veio com o pacote com mais dois filhos também. E tem sido lindo ver como o Senhor nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá força para podermos levar uma vida cristã no lar, educar os nossos filhos, conviver com os nossos netos e ser influência na vida deles também. E, ao mesmo tempo, continuar com o Ministério de Capelania Hospitalar. Eleni, você falava de um personagem bíblico que lhe inspira nessa sua missão. Qual seria? Ana, uma mulher de fé, uma mulher que clamou tanto a Deus por um filho, mas que soube, ao mesmo tempo, mesmo amando-o como alguma coisa muito preciosa, parte do seu ser, ela soube dedicá-lo ao Senhor e continuar a sua vida e a sua vida através do seu filho também, que foi bênção tremendo nas mãos de Deus, o grande profeta Samuel. Eu tenho investido nos meus filhos nesse sentido de fazer com que eles descubram o amor de Deus e possam ser mensageiros da palavra de Deus também. Eleni, você trabalha com capelania já há 29 anos e é presidente da Associação Evangélica, da Associação de Capelania Evangélica Hospitalar. Hoje, são mais de 130 hospitais que você atua no Brasil e mais em 13 países, 13 países. Como é o trabalho de capelania hospitalar? É alguma coisa tão desafiadora, tão edificante, porque nós temos a oportunidade de estarmos dentro dos hospitais, todos os dias, com equipes de voluntários, de missionários, de capelães, de mais de 160 denominações evangélicas diferentes. Nós coordenamos todo esse trabalho e o nosso ministério, a nossa missão é levar conforto e esperança. Conforto para viver em meio ao sofrimento, para crescer, para ter os olhos abertos, para ver a ação de Deus em meio ao sofrimento, mas principalmente para morrer guardando a fé e vendo que Deus é capaz de sustentar até o fim e dar esperança também para morrer. É um ministério diário que atua junto aos pacientes, aos familiares e também junto aos profissionais da saúde. O nosso alvo é que esses profissionais conheçam o amor de Deus na pessoa de Cristo para que eles possam ser missionários também dentro dos hospitais, atendendo o paciente integralmente. Não só na parte clínica, na parte orgânica, mas também espiritualmente e emocionalmente. Eleni, eu vou começar um assunto que nós vamos continuar no próximo programa. Ok. Recentemente você foi vítima de cristofobia. O pastor Thomas Tronco denunciou que você estava sendo vítima de cristofobia. Você foi acusada de homofóbica. Como foi essa questão que você andou envolvida aí por conta de um livro seu que você publicou e alguns cristofóbicos usaram isso contra você? Respondo agora um pouquinho disso. Eu escrevi um livro há alguns anos atrás, precisamente 17 anos atrás, A Missão da Igreja Frente a Aids, Aids O Desafio Continua. E o objetivo era justamente conscientizar a igreja sobre o perigo que a sociedade toda estava correndo e quanto à contaminação com o vírus HIV, por causa de promiscuidade e mesmo de objetos contaminados, até em manicures. E a igreja estava, parecia que alheia a tudo o que estava acontecendo no mundo, na sociedade toda. E o alvo foi desafiar a igreja a se informar, a amar e a também se prevenir e agir como um agente transformador na sociedade para deter o avanço da Aids. Eleni, nós vamos interromper a nossa entrevista aqui porque voltamos no próximo sábado para discutir, para denunciar essa questão da cristofobia, essa fobia perpetrada por grupos organizados da nossa sociedade que visam impedir o trabalho da capelania evangélica no Brasil. Queremos convocar os evangélicos de todo o Brasil para estar orando pela sessão especial que vai estar acontecendo na próxima terça-feira, ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quando estará sendo discutida em sessão especial a questão da PLC 122. Não pense que eles estão parados, eles estão se movimentando e a igreja precisa orar. Eu não vivia, nem perdoava, carregava os meus fagos sempre só, só me enganava e me afastava. Eu não vivia, nem perdoava, carregava os meus fagos sempre só, só me enganava e me afastava. Deixarei meu Senhor Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor O programa de hoje tem o propósito de homenagear todas as mães brasileiras e trazer da parte de Deus uma palavra especial para o coração destas grandes heroínas, destas heroínas anônimas, destas mulheres de Deus que têm estado muitas vezes nos bastidores, mas que exercem uma influência fundamental na história da nação, na vida da igreja e sobretudo na estabilidade da família. Eu quero tratar deste tema, mães de joelho, filhos de pé, à luz de 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Esse texto diz assim, Ana era uma mulher estéreo e o sonho da sua vida era ser mãe. Ela pediu a Deus, ela chorou diante de Deus, ela insistiu com Deus, porém, esta mulher viu seu sonho sendo adiado, sua rival a provocava, seu marido pedia que ela desistisse de seu sonho, o sacerdote pensou que ela estivesse bêbada, quando estava orando no templo, rogando a Deus um filho. Foi nesse momento de angústia, de lágrimas, de apreensão, que Ana tomou a mais importante decisão da sua vida. Ela disse para Deus num voto, Se tu me deres um filho varão, eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. Consagrarei este filho para ti. Deus ouviu a sua oração, ela concebeu, ela deu à luz a um filho e pôs o nome neste filho de Samuel, que veio a ser o maior profeta e o maior juiz da história de Israel. É muito importante entender que ninguém exerce mais influência na vida de um filho do que uma mãe, uma mãe de oração. Abraão Lincoln, o grande estadista americano, disse que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Eu, pessoalmente, sou fruto de oração, da oração da minha mãe, que teve a coragem de arriscar a sua vida pela minha vida, e a ousadia de me dedicar a Deus ainda no ventre. E eu estou convencido de que as mais importantes lições da minha vida, a mais profunda influência espiritual que já recebi, veio da parte da minha mãe, uma mulher de oração. E eu estou convencido de que aqueles que se mantêm de pé é porque suas mães se colocaram de joelhos. Eu tenho um amigo, que possivelmente vocês que me assistem também conhecem, que é o missionário Ronaldo de Almeida Lidório. No meu entendimento, uma das maiores expressões da atualidade acerca da obra missionária no mundo. Ainda muito jovem, como seminarista, Ronaldo saiu de Recife e foi visitar os Quétuas, as cordilheiras do Peru. E ele estava ali numa igreja, juntamente com alguns colegas, quando membros do sendeiro luminoso invadiram aquele templo e levaram Ronaldo, encapuçado, para um paredão de fuzilamento. Era sabido naquela época que as pessoas que eram capturadas não voltavam mais. Naquela noite em que Ronaldo foi capturado por esses homens de guerra, de guerrilha, assassinos perigosos, sua mãe, aflita na sua casa, não conciliava o sono. Naquela noite, ela foi despertada para orar. E em agonia de alma, ela se ajoelhou e chorou diante de Deus. E colocou-se na brecha em favor do seu filho. Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas a sua alma sentiu o peso da angústia e a necessidade de interceder pelo seu filho. De uma maneira milagrosa, quando Ronaldo foi colocado naquele paredão de fuzilamento, de repente aparece um carro em alta velocidade, com vozes altíssimas, gritando, e o apanham e o colocam dentro do carro. E o tiram daquela cena de morte. Ronaldo até hoje não conseguiu entender quem foi esta pessoa que o libertou. Não entendeu como é que esta pessoa chegou naquela hora última, onde sua vida corria sério risco. Mas nós entendemos uma coisa. Deus livrou Ronaldo de uma maneira milagrosa, usando a sua mãe para colocar-se na brecha em seu favor e interceder por ele. As outras pessoas que foram capturadas não tiveram o mesmo destino, foram fuziladas. Mas aprove a Deus preservar a vida do Ronaldo, para que ele pudesse, ao longo da sua vida até hoje, realizar um ministério tão rico, tão profícuo, tão abençoador, em todo o reino de Deus, plantando igrejas, abrindo novos campos, levando a obra missionária para os rincões do mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Quando as mães se colocam de joelho, os filhos se colocam de pé. Eu queria agora encorajar você, mãe, a dedicar-se à oração pelos seus filhos. Eu sei que você ora, mas quem sabe você ainda não tenha um projeto focado, dedicado, para orar especificamente pelos seus filhos, para que Deus os levante, para que Deus os restaure, para que Deus os salve, para que Deus os encha do Espírito Santo, para que Deus os use com grande poder em suas poderosas mãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que uma mãe que se coloca de joelhos é uma mãe que encontra tempo para orar pelos seus filhos. Hoje estamos vivendo um tempo de muita agitação, de agenda tão congestionada. As mulheres estão com todo o merecimento, ocupando as posições mais estratégicas nas diferentes frentes da vida nacional, desde a presidência da República, governadoras de Estado, senadoras, deputadas, federais, estaduais, prefeitas, vereadoras, pessoas que ocupam altos postos no poder judiciário. e hoje as mulheres estão em todas as frentes profissionais, desenvolvendo o seu papel com grande brilhantismo, com grande desenvoltura. Mas nenhuma atividade, por mais nobre, por mais importante, por mais rica, pode tirar de você, mãe, a prioridade de colocar-se na brecha em favor de seus filhos. Sua tarefa como mãe, como intercessora, como conselheira, é da mais alta importância para o bem da família, para a edificação da igreja, e para o progresso da nossa sociedade. Eu fico olhando a história dos homens de Deus do passado, e eu gostaria de relembrar aqui duas mulheres, Mônica e Suzana. Mônica, mãe de Agostinho, Suzana, mãe de João Wesley. Mônica dedicou 30 anos de oração em favor de seu filho, que era um homem devasso, impuro, promíscuo. E aquela mãe orava e chorava pelo seu filho. Ela não abria mão de Deus libertar o seu filho, salvar o seu filho, e instrumentalizar o seu filho em suas poderosas mãos. Agostinho converteu-se a Cristo, depois de 30 anos de lágrimas e oração. Porque aquela mãe se colocou de joelhos, Deus levantou aquele filho. E Agostinho veio se transformar no mais importante expoente da igreja, nos séculos IV e V. Aquele teólogo de grande envergadura, fonte na qual foram beber os reformadores. E ainda hoje recorremos a este homem de mente tão brilhante, de vida tão bela, depois que Jesus o alcançou por sua graça. Não temos dúvidas disso, do que Ambrósio vai dizer mais tarde. Um filho de tantas lágrimas, não poderia perecer. João Wesley, o maior avivalista do século XVIII, o homem que foi usado por Deus para lançar os fundamentos de uma grande denominação, a igreja metodista. Foi um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um pregador incansável, um homem de visão ampla, um estadista do reino de Deus. Exerceu um ministério brilhante, pregou, viajou, escreveu, fez a obra de Deus com grande poder. Mas por trás deste homem tem uma mãe que ora por ele, incansavelmente, que escreve para ele semanalmente, que acompanha como conselheira a sua vida durante toda a jornada da sua caminhada espiritual. Você mãe pode ser uma intercessora, você mãe deve ser uma conselheira, você mãe tem a possibilidade de exercer a maior e mais importante influência na vida de seus filhos. Uma mãe de joelhos é uma mãe que não apenas tem tempo para orar pelos seus filhos, mas uma mãe que não abre mão da salvação de seus filhos. Você mãe, não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para a perdição, você não pode abrir mão da salvação de seus filhos. Faça o que Joquebede fez, quando Moisés nasceu no Egito, ele nasceu para morrer, estava sentenciado à morte, ou à espada dos soldados egípcios, ou aos crocodilos do Nilo, mas aquela mãe não abriu mão da salvação de seu filho, ela não desistiu de ver o seu filho viver, ela se esforçou, ela planejou, ela orou, ela trabalhou, ela não descansou até ver o seu filho salvo, e o seu filho sendo usado nas mãos do Deus vivo. Seus filhos que hoje, que hoje levam você às lágrimas, amanhã, podem ser fonte de alegria para o seu coração, não desista de seus filhos, não abra mão de seus filhos, seus filhos são herança de Deus, seus filhos são presente de Deus, não desista deles, em nome de Jesus. Mas mais do que isso, uma mãe que se coloca de joelhos para ver os filhos de pé, é uma mãe que não abre mão de ensinar os seus filhos as verdades especiais, benditas e eternas da palavra de Deus. Eu vejo, por exemplo, o exemplo de Eunice e de Lóide. Eunice era mãe de Timóteo, e Paulo escreve para Timóteo dizendo que ele conhecia as sagradas letras desde a sua infância. Pela vida, pelo exemplo de Eunice e de Lóide, Timóteo pôde beber o leite da piedade desde o berço materno, desde a sua infância. Por isso ele pôde crescer, por isso ele pôde ser usado por Deus, por isso ele pôde ser um pastor maravilhoso, por isso ele pôde ser o sucessor do ministério do grande apóstolo Paulo, porque lá atrás tinha uma mãe dedicada ao ensino, ao discipulado, a transmitir a ele as verdades benditas e gloriosas da palavra de Deus. Mãe, não perca tempo, ensine os seus filhos, eduque os seus filhos, ministre ao coração de seus filhos, aconselhe seus filhos, transmita aos seus filhos as verdades benditas da palavra de Deus, porque quando você se coloca de joelhos em favor de seus filhos, Deus levanta os seus filhos para instrumentalizá-los na sua obra e no seu reino. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, uma mãe de joelhos é uma mãe que ousa consagrar os seus filhos a Deus. Foi isso que Ana fez. Quando ela queria um filho, ela não queria um filho para ela. Ela não era uma mãe que monopolizava a vida do filho. Uma mãe possessiva. Ela teve Samuel e ela devolveu Samuel para Deus. Ela não queria que o seu filho fosse apenas alguém para realizar os seus sonhos pessoais, mas ela queria um filho para realizar os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o propósito de Deus. Mãe, ouse consagrar seus filhos a Deus. Faça o que Ana fez. Faça o que a mãe de Ashbel Green Simon fez, mesmo idosa. Resolve consagrar seu caçula para Deus. e Ashbel Green Simon aos 26 anos de idade deixa a América e vem para o Brasil para plantar aqui a igreja presbiteriana do Brasil. Mãe, você deve colocar não apenas a sua vida no altar de Deus, coloque também os seus filhos no altar de Deus. Seus filhos são presentes de Deus, seus filhos são instrumentos nas mãos de Deus, seus filhos devem ser consagrados a Deus para serem vasos de honra, para serem flechas na mão do guerreiro, para serem instrumentos nas mãos do Deus vivo, para proclamarem a palavra de Deus e serem instrumentos de Deus na vida da igreja e na vida da nossa nação. Eu estou convencido disso. Se as mães brasileiras, as mães cristãs se colocarem de joelhos, seus filhos se colocarão de pé. Se as mães se prostrarem, seus filhos se levantarão. Se as mães orarem, Deus há de instrumentalizar os seus filhos para a sua glória, para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja, para a transformação da sociedade. Eu quero orar com você, mãe. Quero parabenizar a você pelo seu dia, pelo dia das mães. E quero conclamar você a se colocar na brecha em favor da sua família, a se colocar de joelhos em favor de seus filhos, para que Deus os levante, para que Deus os instrumentalize. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo desafio que temos em tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo de Ana, aquela mulher que aos teus pés chorou e derramou o seu coração e a sua alma, clamando a ti por um filho, não para a realização de seus sonhos pessoais, mas para que este filho fosse consagrado a ti, para ser um vaso de honra nas tuas mãos. Deus Santo, abençoa as mães brasileiras, consola as tristes, conforta as abatidas, dê alegria àquelas que choram, dá vitória àquelas que lutam pelos seus filhos, conceda a elas a alegria de ver os seus filhos salvos, libertos, transformados, restaurados e instrumentalizados nas tuas mãos para fazer a tua obra. Deus, realiza um milagre na família, traz alegria de volta, traz a paz de volta, traz a harmonia de volta ao lar e permita que as mães sejam essas grandes construtoras, arquitetas da comunhão e da harmonia familiar, porque a tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Muito obrigado por esse momento tão precioso, aplica a tua palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque você é mãe e acabou de ouvir esta mensagem que de certo impactou a sua vida. O reverendo Hernandes acabou de pregar baseado em 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 a 28, onde enfatizou a necessidade das mães se colocarem de joelhos em favor dos seus filhos, a fim de que eles sejam colocados de pé. Ana orou para ter um filho e o consagrou ao Senhor. Graças a Deus, porque mães de joelhos são mães que têm tempo para orar pelos seus filhos e quem não abre mão de verem os seus filhos salvos e instrumentalizados nas mãos de Deus. Mães de joelhos, filhos de pé. Esse foi o tema do programa de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em ceder para a sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra na nossa loja virtual. O mesmo liga para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Ainda pelo nosso site, você assiste o programa de hoje ou qualquer um dos 319 programas que aqui já foram lá. Graças a Deus, porque muitos irmãos e amigos têm contribuído para que o programa Verdade e Vida se torne autossustentável. Você e a sua igreja pode ser um desses. Acessando o site www.verdadevida.com.br você clica em faça sua doação, você faz ali o seu cadastro ou o cadastro da sua igreja, você imprime o boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo, você pode fazer um depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Queremos louvar a Deus pelas nossas anas, das nossas safes, que além de orarem por nós que fazemos o programa Verdade e Vida, estão designando os representantes do nosso programa Verdade e Vida em cada igreja. E como resultado, temos recebido diversas ofertas que são depositadas por elas a partir das suas igrejas. Que Deus a todas a recompense por esta obra que não é nossa, é do Senhor. Você que é mãe, você que é pai, eu quero lhe convidar para estar com toda a sua família na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você vai dizer ao pastor que você é convidado do programa Verdade e Vida e que você quer crescer mais, aprendendo acerca da palavra de Deus. Nós vamos continuar abordando ainda no mês de maio o tema família. Você acha que é possível melhorar o seu casamento? E a comunicação no seu casamento vai bem? Se você foi abençoado pelo programa de hoje, ligue para os seus amigos, coloque aviso no Facebook, no Twitter, envie e-mails para que milhares de mães e famílias possam ser abençoadas pela mensagem do nosso programa. Como melhorar o seu casamento? Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. E as nossas queridas mães, eu quero parabenizar na pessoa da professora Valdelice Alves do Sacramento, a minha mãe. Verdade e Vida Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Evangelizar é preciso esse é o tema do Congresso Nacional dias 29, 30 e dia 1º de julho em Águas de Lindóia no Hotel Monte Real. Preletores, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro e Ronaldo Lidório. Você tem que fazer a sua inscrição www.ipb.org.br dirigindo louvor e adoração Josué Rodrigues e banda. Até lá! Legenda Adriana Zanotto